Quem aqui trabalha com o que gosta e ganha dinheiro com isso? Bate palmas, por favor. Quem trabalha com o que gosta... Pô, bastante gente. Bastante gente. Você, tudo bem, meu amigo? Liu Kang, você parece o Liu Kang. Tudo bem, Liu Kang? Depois você deixou o Mortal Kombat e começou a trabalhar. Caralho, você parece muito. Levanta, levanta só para as pessoas que verem. Você tá lá, Liu Kang. Parece muito. Você trabalha com o que, Liu Kang? Você é programador. Não, mentira, você. Com essa cara de não, eu nunca imaginaria. Ganha dinheiro, o programador ganha dinheiro nos dias de hoje. Quem diria que o nerd de antigamente sofria bullying a porra toda, hoje ia ser o top da porra toda, né? Não, é verdade. Hoje o nerd é bem visto. Na minha época a gente só apanhava, só. Porra, você tem quantos anos? 24. 24, porra, já pegou a fase boa, já. Você é programador, você programa o quê? Programa para a web. Mentira. Não, eu aqui pensando, para quem será que ele programa? Será que ele programa para geladeiras? Não. Micro-ondas? Para a web? Fomos surpreendidos novamente. Vocês estão com... Olha aqui, ó. Leia aqui atrás a camiseta dela aqui, ó. Ora, ora, temos o Sherlock Holmes aqui. Ela está com a camiseta escrita hora a hora, temos o Sherlock Holmes. Está tudo bem, está tudo bem. Obrigado pela participação. Trabalha com quem ganha dinheiro, 24 anos, faz em bolo. Tudo bem com o senhor? O senhor tem cara de Uber? Não, mas é porque todo mundo tem cara de Uber. Está entendendo? As pessoas ficam... Não, não tem. Todo mundo tem. Para você ser Uber, basta você ter um carro. Às vezes você não precisa nem ter um carro. Você só se alugar... O senhor trabalha com o que? O senhor e você, não sei como você... Administração, mas você trabalha com a administração de... Em qual área administrativa? Financeira. Financeira, entende? Banco? Não, eu trabalho na hora de distribuir. Você é o dono? Não, eu sou o cunhado. Você é o cunhado do... Queira da puta! Maldito cacaroto! Você é cunhado do dono? Que é irmão dela. Não, você não tem nada a ver. Vocês dois, não tem nada a ver? Ex-marido da irmã dela. Meu Deus, você sabe falar... Dá uma pegadinha aí, você... Lembra do Kiko falando para o Chaves? É irmão da sua cunhada. Não é uma coisa, mas é o seu primo. Quem é? Não sei. Tinha. Ex-marido da irmã dela. Ah, tá. Confesso que eu ainda não entendi. Tá bom. Quem é que trabalha com uma coisa que não gosta e ganha dinheiro com isso? Você. Você não gosta e ganha dinheiro? Mais ou menos você não gosta ou mais ou menos você ganha dinheiro? Ah, com certeza.